Oi, seu Rafael. Dá licença, hein? Tô entrando. Ah, não! Me desculpa, é pra... Não tô em mim, eu entendi. Tudo bem, olha, se a coisa acontece. Essas compras serão todas minhas. Aí são as compras da semana. Olha, olha, essas coisas realmente acontecem. Pois não? É, eu cheguei primeiro, você não pode passar assim na minha frente. Negativo, eu cheguei aqui primeiro, sou cliente antiga e quero ser atendida primeiro. Com licença, mas a senhora eu realmente chego primeiro. Ah, minha sua piada, eu não acredito que você vai atender uma empregadinha doméstica antes que eu. Escuta aqui, quem que você pensa que é pra falar assim comigo? Como é que você fala comigo? Eu sou horrorosa. Gente, por favor, sem escândalos aqui na frente. Tudo bem, Rafael, pode atender sozinha aí. Eu não vou me rebaixar o nível dela. É só, caladinha. Seu Rafael, então, eu gostaria de fazer o meu pedido. Olha, sem escândalos, por favor. Agora me diz, o que você precisa? Olha só, eu preciso de quatro carrinhos de compra. Eu já efetuei o pagamento, os comprovantes estão lá em cima do balcão. Vamos? Pera aí, é sério? Você já fez o pagamento? É sim. Que ótimo, então vamos. Agora, realmente, estão aqui todas as notas. Pois é, tá vendo? Não te disse? Já tá tudo pago. Não pode deixar. Nós providenciarmos. Deixa eu te lembrar que eu sou uma cliente assídua e sempre pago tudo adiantado em dias. É, eu percebi. Eu acho que é tranquilo que a gente vai fazer a entrega, tá bom? Sim, eu espero. Com licença. Nossa, mas que mulher estranha, hein? Enfim. Olha, seu Rafael, eu preciso fazer um pedido pra ela entregar essa semana ainda. Tem como. Porque senão o meu patrão vai acabar comigo. Olha, infelizmente, essa mulher comprou todos os carrinhos disponíveis. Então essa semana, ela vai ter como. Pelo amor de Deus, seu Rafael, não fala isso pra mim, não. O que eu vou falar pro meu patrão? Ei, 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 você. Vem cá. Eu? Sim, pois não. Você entra no supermercado? Sim, mas por quê? Porque eu tenho uns produtos guardados aqui dentro do carro. Eles são muito mais baratos e são os melhores da região. Sério? Porque eu sou acostumado a fazer compras aqui no supermercado e lá é bem barato. Pessoal, mas esses meus são muito mais baratos. Vem cá, deixa eu te mostrar. Vai, olha aqui. Pode ficar à vontade. Eu tô te falando o que aqui tem de tudo. Olha, não é que é verdade? Tem bastante coisa. Olha só, patrão. Eu juro que eu tentei. Olha, eu fui lá fazer o pedido, mas aí já tinha gente na frente aí e ficou sem o produto e eu não consegui. Ai, meu Deus, eu sou uma péssima empregada. Ai, meu Deus. Que isso, Ione? Mas por que você tá chorando? Eu não tô entendendo. Ai, eu fui lá e... Mulher, para de chorar. Você tá me deixando preocupado. Me fala, com calma. O que que aconteceu? Você fez compras? Ai, patrão, mas essa é a minha função. Não, você vai me intermitir. Ione, mas o que que é isso? Eu comprei porque tinha uma mulher vendendo, os produtos estavam baratos e é isso. Barato? Barato como? Mas tá barato demais isso aqui. Olha só, patrão. Você é rico, você pode comprar outro pra você. Esse aqui vai ser meu. Não, não, não. Que seu? Não dá esse aqui. Nossa, mas você tá negando umas comprinhas de nada pra sua funcionária? Não é isso. Eu já te falei que essas aqui são minhas. Mas se você quiser, depois eu te passo o contato dela. Tá, eu vou precisar mesmo. Mas então, não preciso mais fazer compras. Não, não preciso. Já fiz. Fica tranquilo. Ótimo, então. Uma função a menos. Ai, será que ele me deu o endereço certo? Meu patrão não ia comprar essas coisas que nem se vi boga não, hein? Distribuidora da lana, o que que eu posso te ajudar? Ah, mas você é por aqui? Desde quando você é distribuidora, hein? E o que que você tá fazendo aqui? E você quer o que aqui? É que o meu patrão falou que tava vendendo umas coisas mais baratas aqui. Eu vim ver. Vendo sim, servicial, mas eu sei que você não tem dinheiro suficiente pra comprar os meus produtos. Ah, tudo bem. Se você não quer vender, não tem prazer. Não, não. Pera aí, pera aí. Vamos conversar. Já que você quer comprar, eu posso vender pra você sim. Aqui tem cama, mesa, banho, hortifruti. O que que você tá precisando, hein? Vamos dar uma olhada. Ah, eu posso dar uma olhada. Mas tem uma condição. Você consegue me enviar ainda hoje? Você, claro que sim. O que que mais você precisa? Produto de limpeza, tem? Ai, produto de limpeza? Ai, meu Deus, que é a única coisa que eu não peguei. O que que você disse aí? É que eu não tenho agora. Que eu não tenho agora pronta a entrega. Mas eu vou conseguir pra você e já já eu mando te entregar. Tudo bem, mas eu só vou te pagar quando eu receber, hein? Tá, tá tudo bem. Eu vou conseguir suas coisas tudo hoje. Hoje mesmo te entrego todinho, tá? Isso tá muito estranho. Oi, Sr. Rafael. Vim fazer minhas contas, tudo bem? Que ótimo. Vou te atender. Oi, Sr. Rafael. Eu gostaria de fazer minhas contas. Eu vou fazer aqui de novo. Ai, que horror. Se controla, seu pinte arraigoso. Você não vai atender ela primeiro, né, Sr. Rafael? Olha, One, por favor. Eu é uma cliente muito boa. Eu não me faço escolher. Isso mesmo. Eu quero fazer meu pedido primeiro. Bem, você precisa ir lá? Bem, deixa eu te mostrar. Oi, mulherzinha insolente. Eu vou querer ficar solida. Tá, tudo bem. Mas eu sabia que ela estava fazendo alguma coisa errada. Bem-vindo à venda da Lana. Ah, venda da Lana, né? Ai, Sr. Rafael, é um prazer te atender. Tudo bem? Ana, você não tem vergonha, não? Você acha que eu nem ia descobrir que você está colocando as notas em cima do meu balcão? O quê, Sr. Rafael? Você tem coragem de falar uma coisa nessa de mim? Eu sou a sua melhor cliente, o que mais gasta no seu estabelecimento por mês. A estrapaceira, isso sim. Você acha que eu não percebi você colocando as notas fiscais para pegar produto de graça? Isso mesmo. Você não passa de uma trapaceira. Revenendo para ganhar dinheiro às minhas custas? Você vai para a cadeia, isso sim. O que é a polícia? Polícia! Espera aí. Polícia? Não, polícia não. Polícia não. Volta aqui, essa bruxa!